Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Famoso, famoso estudo americano. Restrição calórica. É assim, e essa é uma das razões porque eu estou tão magrinho, tão jovem. Eles, o ratinho, acidentalmente, em vez de alimentar o ratinho duas vezes por dia, alguém, algum técnico lá na universidade, acidentalmente, alimentou o ratinho só uma vez por dia. Notaram uma coisa chocante, os ratos viveram duas vezes mais. Então digamos que o rato vive dois anos. Com a restrição calórica, os ratos começaram a viver quatro anos. Daí os cientistas notaram isso. Daí em vez de alimentar o rato todos os dias, começaram a alimentar o rato um dia sim, um dia não. Os ratos começaram a viver duas vezes mais, gente. Oito anos. Daí começaram a alimentar os ratos duas vezes por semana. Dobrou de novo. Daí, gente, eles pensaram, bom, isso é um fenômeno só dos roedores. Eles fizeram o teste, a mesma pesquisa, nos macacos. E descobriram o quê? Macaco vive 20 anos. Quando eles criaram a situação, eles estavam restriindo a caloricamente comida deles, dobrou a vida dos macacos. Quando eles começaram a alimentar o macaco, duas vezes por semana, aqueles macacos ainda estão vivos. Nunca morreram. Então, gente, a sociedade é cheia de mentiras. Uma delas é que comida, precisamos de comida. Oh, eu estou desmanhando no cuno, almocei. Mentira, psicológico isso. Então, gente, o que eu estou dizendo? Nos dias que você errou o dia antes, bebeu demais, comeu muitas calorias, você trocava um casamento, digamos. Eu quero que o dia seguinte você gere de fase de jejum de duas refeições. Zero. Começando na meia-noite até 5, 6 horas do dia seguinte. E qualquer brinco que você fez vai ser reversado. Ok, gente? Então, vamos cuidar da nossa saúde. Aqui estão todos os meus segredinhos. Porque eu amo vocês. Chegou ao nosso Brasil. Como é que a gente pode cuidar do resto do Brasil? A gente nem se cuida. Então, hoje eu dei umas dicasinhas sobre a minha direta. Então, Dr. Ray, o Ray da beleza, o Ray da saúde, dizendo tchau, tchau. Até a próxima vez.